Echa, alô, 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 Echa, alô. Falará, fiscada, chumada, um bicho na cara, Fé, da você vem me ajudar. Tinho como um subito da palha, Física, é o meu, de noque cará. Chega, né? Chega, né? A galera que tá linda nadadeia e todo mundo tá Pra tá cantinho Ó Côneira chega pra samba Ó Côneira chega pra samba Pra samba Pra samba Ó Côneira chega pra samba Pensava . . . . Desce, baixa o lugar Sou violência na b91 Desce, baixa o marinho Desce, do lar teu Desce, desce atrapalha Desce, amé если quimara Dxt pra ca... Dxt pra ca...